Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi. Ei, meu amigo Didier Clay 2, somos do canal do YouTube intitulado Nubons, os noobs que também são bons. É isso aí pessoal, e Destiny 2 volta a dar o ato sua graça nessa bagaça desse canal. E o objetivo desse vídeo é mostrar um local secreto com uma nave que, ao que tudo indica, está relacionada com a arma exótica Luar do Falcão. A gente que está aí na expectativa que, nas próximas semanas, liberem a versão heroica da missão que nos deu a arma, para que ela tenha os seus perks aleatórios. E o que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu vi no canal do Mesacham, vou deixar o link do canal dele na descrição desse vídeo. Ao que tudo indica, isso parece ser um teaser do que está por vir nas próximas semanas. Ao patrulhar a Zona Morte Europeia e chegar até o local, a área em que se deu uma das missões durante a jornada da Luar do Falcão, você consegue, você passa a ter acesso a um local que até então não estava liberado ao você interagir com um falcão. E aí tem um novo diálogo do Corvo, uma nova fala do Corvo, e a gente tem acesso a um local em que tem uma nave, que talvez possa ser uma nave exótica futuramente que a gente vai desbloquear. Eu vou deixar rolar na íntegra, aí, essa parte, né, não dá nem para dizer que é uma missão, mas essa gameplay, né, nessa área aí, onde se deu a missão da jornada da Luar do Falcão, para vocês acompanharem o caminho até o local onde está a nave. Por enquanto, até o momento, é um easter egg, qualquer outra novidade que eu venha descobrir, eu trago aqui para vocês no canal. Beleza, galera? Espero que o vídeo tenha sido útil. Se tivesse sido útil, não deixe de dar um like aí, compartilhe nas redes sociais, isso é muito importante para o nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal, não deixem de se inscrever no canal Nubons, os noobs que também são bons, e até o nosso próximo vídeo, ou até a nossa próxima live. Aquele abraço! 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 Aquele abraço!